Olá, continuando as aulas de vídeos, iremos apresentar sobre as atividades estatísticas na educação básica da disciplina de Problemas Sociais e Educação Estatística, proposto pela professora Cláudia e os componentes do grupo são o Ráquine, Maria Adriele, Matheus Ferreira, o Plano Aleph, o Charles, o Gabriel e o Isa Maraio, quem vos falam, né? Então, um dos aspectos importantes na formação estatística durante a educação básica refere-se à capacidade em perceber a existência da variação, a necessidade de descrever populações a partir de colégio de dados, funcionar como perspectiva de análise e ajudar a desenvolver nos alunos a criticidade e o engajamento, de forma que o aluno seja capaz de pensar sobre as questões políticas e sociais, que são relevantes para a comunidade e região, e também compreender o principal papel da matemática na sociedade. Agora, iremos apresentar alguns problemas. Problema 1. A classificação final para determinado curso é a média moderada das provas de capacidade geral, com peso 3, e das provas de capacidade específica, com peso 12. Letra 1. Qual a classificação final de um estudante que obteve 162 pontos na prova de capacidade geral e 147 pontos na prova de capacidade específica? Letra B pergunta O que acontece com o valor da média obdida caso a nota de alguma das provas seja maior do que o valor mencionado no item anterior? Justifique-se em realizar os cálculos. Agora, iremos para a resolução. Então, letra A. A classificação final é obdida pela média aritmética ponderada, que é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. Ou seja, a prova de capacidade geral teve a população de 162 pontos e multiplica pelo peso dela, que foi mencionado anteriormente no enunciado, que foram 3. Então, 162 vezes 3 resulta em 286, mais 147 vezes 12, que foi também o peso da prova de capacidade específica, que resulta em 294, e divide pela soma dos pesos, que é igual a 5. Então, fazendo essa soma de 285 mais 294, resulta em 780, dividido por 5, que é os pesos. A soma dos pesos. Que essa divisão resulta em 156 pontos, que é a classificação final desse estudante. E agora, iremos resolver a letra B, que pergunta o que acontece com o valor da média obdida caso a nota de alguma das provas seja maior do que os valores mencionados no item anterior. A média irá aumentar, claro, porque se alguma das provas irá aumentar, a média, consequentemente, irá aumentar. Pois o numerador será maior do que o numerador 780 obtido na questão A. E o denominador continuará sendo 5, que é o peso, a soma dos pesos. Esse é o valor fixo, que não muda. Logo, o coeficiente obtido será maior do que 156. E assim resolvemos nosso problema. Agora, irei passar a fala para a Adriele, que irá dar continuidade ao problema seguinte. Olá, sou a Adriele e irei solucionar o problema 2, onde pede para calcular a média, a moda e a mediana da tabela do salário semanal de 35 colaboradores de uma empresa. Bom, a média é calculada tendo por base os pontos médios das classes, basta somar a multiplicação entre o ponto médio e a frequência absoluta e dividir pela soma total da frequência absoluta. Observe o cálculo. Temos que a média é igual a 290 vezes 4, mais 310 vezes 13, mais 330 vezes 10, mais 350 vezes 5, mais 370 vezes 3. Tudo isso dividido por 4, mais 13, mais 10, mais 5, mais 3. Isso dá igual a 11.350 dividido por 35. Portanto, a média do salário semanal é de 324,29 reais. A moda será o ponto médio da classe que apresenta a maior frequência absoluta, ou seja, 300 e 320, pois 13 é a maior frequência absoluta e corresponde a esse intervalo. Dessa forma, a moda é igual a 300 mais 320 dividido por 2, que resulta em 310. Portanto, a moda é de 310 reais. Já para calcular a mediana, como temos um número ímpar de elementos, a mediana será o ponto médio do intervalo que ocupa a posição central da distribuição. Nesse caso, será o 18º elemento, que pertence entre 320 e 340. Dessa maneira, a mediana é igual a 320 mais 340 dividido por 2, que resulta em 330. Portanto, a mediana é igual a 330 reais. Bom, em torno a essa resolução, é importante notar que a estatística está presente em nosso cotidiano. Veja que o problema resolvido foi mostrado os valores que os funcionários dessa empresa recebem semanalmente. Com isso, concluímos que a estatística é de suma importância no nosso dia a dia. Reflitam.